Depois dessa pandemia, minha vida virou um arancel Quem andava de dois de rão, hoje tá andando de corcel A Carly Davidson virou uma mobilete E pra piorar, minha mulher fugiu com a cana do Corvette Mas eu te digo a verdade, eu nunca perdi a esperança Estamos em Cândido Motto, escutando o modão da Marília Mendoza Eu não vou mais te esconder Amigo, deputado, Douglas Xavier é o tradição da boiada 2M do Marcon de Esmaia Que multada, Rogério Patti Boiada 2M, todo tradição pra ele Ele é Douglas Xavier Um dos nomes de mais destaque atualmente dentro do campeonato Na porteira da Casa de Tintas Mil Cores Mais uma vez parceiro do Gigante Na contramão, o Paranaense Aproveitando o Toro Tradição Toro da Companhia 2M Toro do Marcon de Esmaia As melhores boiadas do Brasil presentes do Gigante Vermelho É mais uma parada, eu tô aguardando a nota, Joga O Toro do Gigante Vermelho, obrigado pela presença Rafael Magnani, diretor da Ambev Bruno Levi e Ambev É a promocidade, Adriano É a promocidade que só a Prama tem Magnani, 39 pontos O Toro da Xavier O Paranaense de Santa Cruz do Monte Castelo O Toro pra você é o Fantástico Toro da 2M do Marcon de Esmaia Estamos apresentando 20ª etapa, circuito de rodeio Rancho Primavera Na 24ª edição Do Gigante Vermelho de Cândido Mota Abriu, autorizou, mandou pra fora do Fantástico Roda na contramão dele, é duro demais Mas aí, o Bracinelli, vem Parada Grande, vem Parada Grande, cadê as palmas? Bracinelli, sou o Douglas Xavier Além de montar bem torto, tá bom de corrida também, né? Vai ser convocado pra seleção brasileira de 100 metros rasos Olha que grande montaria O Douglas Xavier tem se consagrado nessa temporada de 2023 Como um dos cowboys mais técnicos do nosso campeonato Toro Fantástico, olha que Toro que proporciona Um grande show pros cowboys A técnica dele A maneira como ele monta muito bem posicionado Durante os 8 segundos Um show de montaria no Gigante Vermelho E olha, rapaz, olha lá no replay Uma carreira grande do Douglas Guarda a nota, Joca! Ele vai ser premiado Boa Douglas, ele pula pra segunda posição 89,75 Adriano, esse garoto Douglas Xavier Tá num grande momento aqui dentro do campeonato Detalhe que nesse momento ele é o terceiro colocado 77,25 pontos atrás E ele vem em busca Da primeira fivela de campeão dentro do campeonato Toro é bom Mandar essa montaria pra Ana Frazão Alô, Xande Dona Ana ligou Tá lá na maternidade E a Isabela vai ganhar nenê daqui a pouquinho, Xande Graça de carne, Frazão Informa ele É o Douglas Xavier de Santa Cruz do Monte Castelo Toro rival Boiada Califórnia A garotada tá dando show nas arenas do Brasil E o Douglas Xavier E o Douglas Xavier, o paranaense de Santa Cruz do Monte Castelo Não tá nem ligando pros toros Toro da Califórnia é máquina Primeiro momento, gira na direita No meio do caminho, o toro sai empetecando Gira, inverte o sentido de rotação E ele grudado Feito um carrapato durante os oito segundos Ele vai assumir a ponta do rodeio Gigante vermelho Com a Brama Cremosidade É Bramosidade A cremosidade que só a Brama tem E Adriano no vale Aguardando o volta Rogério Pátio Rogério Pátio Ele assume a liderança Oitenta e oito pontos Pode falar, Adriano A creme de disputa semifinal Rogério Pátio Ele vem em busca Da primeira fivela de campeão Dentro do circuito Rancho Primavera Vem em busca da vaga pra Barretos Nesse momento ele é o terceiro colocado Vaga na final ele já tem Setenta e sete vírgula cinco pontos Atrás da liderança Se ele parar ele vai assumir a ponta do rodeio Rafaão Chegou sua vitória Douglas Chegou sua vitória A pista tá liberada Sai do chão Marrucada Abriu o portão Mandou pra fora O olho mágico do Juvenal Pão Tremonês O boi é rápido demais Roda pra trás Roda pra trás Vai comandando Administrou Chegou nos oito segundos Toco a campainha Pode pular daí Pular daí Rafaão Ramos Douglas Conclui o seu trabalho Consegue os oito segundos Cem por cento de aproveitamento Pro cowboy da cidade de Santa Cruz Do Monte Castelo No replay Eu vejo que o Toro entra rodando na direita Toro entra rodando baixo Nessa montaria facilitou um pouco o trabalho do competidor E ele que não tem nada com isso Conseguiu os oito segundos Ele vai ser avaliado Tô aguardando O sistema de imagens A avaliação dos nossos juízes Ele pula pra liderança Douglas 81,75 pontos Agora nós vamos pra última montaria do gigante vermelho Um cowboy Que nunca ganhou uma etapa do nosso campeonato Mas é hoje O Rodrigo Lidon já cantou a bola Um dos cinco melhores competidores do rodeio brasileiro Ele está em sétimo Se ele parar no Toro E fizer uma nota Acima de 83,5 Ele é o campeão E aí ele vai levar 15 mil O Toro é avião da boiada 2M do Marcondes Maia Veja menino do Paraná Nunca diga que a canção está perdida não Tenha fé em Deus Tente sempre mais uma vez Nossa senhora A brinda decolando vai embora É o avião Vai pintar o caminhão Não campeão É o nada na tua mão Jogando braça Acompanhando o gol Vai pintar o campeão É sempre o melhor É sempre o melhor Sempre o melhor É sempre o melhor Uh! Música Dá volta o olímpico Ô Douglas, o Douglas, leva ele Dá volta o olímpico Vem, vem, vem aqui Douglas Primeiramente vem aqui Douglas Deixa ele estar Rapidinho Deixa ele ir chorando Quero lhe pedir uma salva de palmas Uma salva de palmas Ele nunca ganhou uma etapa do nosso campeonato Tá aí, ó Douglas Xavier Ele é de Santa Cruz do Monte Castelo Paranaense Que emoção O título de campeão Quero ver a nota Eu não vi a nota, hein, Adriano Vamos ver a nota E se não der a nota? O que é isso? Nós estamos falando que diz Vamos ver a nota Vamos ver a nota O replay O replay Na direita Na direita rodando Porque às vezes roda na esquerda Hoje foi rodar na direita Foi rodar na mão do Douglas E aí O grande show na pista Oito segundos Avaliação dos nossos juízes Edmilson Lima Rota 89,5 É o campeão Oh, menino Deixa eu te falar Pode chorar Que não é vergonha chorar, não Não é vergonha chorar, não Quantos anos você tem? 25 25 Começa a passar um filme na cabeça Porque a gente sabe o tanto que é duro A vida de um competidor É uma atrás da outra É muito difícil Começa a passar um filme na cabeça Você é o campeão do gigante vermelho, meu amigo Só tenho que agradecer a Deus Porque É ele que me dá a força para me batalhar Todos os dias Queria agradecer Todos os meus amigos que estão ali Torcendo por mim, minha família Minha esposa que está em casa E é isso aí Ele é simplesmente o melhor Eu fico Rodolfo Eu fico contente, Adriano De ver Novos fenômenos de montaria surgindo É muito bom isso Eu acredito que além de ser o campeão Eu acho Não tenho certeza Que ele vai garantir vaga Para o rodeio de Barretos Pela primeira vez Que coisa linda, hein E vai chegar em Barretos com chance Que coisa linda De levar o título do Barretão Que Deus te ilumine, Douglas Grande cowboy Um dos melhores do Brasil na atualidade Um dos melhores do Brasil na atualidade